E o outro comentário aqui é do Renan Mendes. Existe jeito certo de mestrar? É a mesma coisa que a gente está falando. O mestre é só mais um papel. Ele não está acima. Está vendo como é que a gente tem uma facilidade em sempre separar o mestre? Sempre bota na conta do mestre, sempre bota separar. É a mesma coisa, é jogar RPG. Quando a gente está falando de jogar RPG, é que a gente frisa isso muito. Jogador, mestre também é. Por isso que a gente gosta de falar jogador, jogador, ou então jogador player, ou então aventureiro. frisar de alguma forma para não ter essa confusão, porque o mestre também joga. É um jogador, isso aí. Ele é um jogador. Ele não está ali para ser o console de videogame dos outros. A gente usa a frase do Cais, né? Do Cais. A gente vai apagar o rótulo. Mestre não é Playstation. Então, quando a gente fala jeito certo de jogar, todo esse programa de hoje vale tanto para o mestre quanto para o jogador. Ok, galerinha? Isso aí. Tchau. 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 Obrigado.